Fizera pra aquela mulher, com certeza, nós vamos proteger a tua casa, a tua família, com uma condição. Se você deixar esse filho de escarnate aqui, e se ninguém sair de dentro da tua casa. Porque se sair, nós não temos como saber, porque nós não conhecemos a tua família. Se você quer preservar a tua família, você vai ter que fazer o seguinte, manter todo mundo dentro de casa. Agora eu vou falar o que Deus faleceu comigo quando eu ouvi essa mensagem. Tem muita gente querendo abrigo, tem muita gente querendo segurança, tem muita gente querendo prosperidade, querendo felicidade numa vida fora da casa. Mas o que tá fora da casa, tu não encontra aqui dentro. Se você quer todas essas coisas, não adianta você depositar somente em quem tá indo pra casa. Raab tinha a responsabilidade de manter todo mundo. Mas se alguém ali não quisesse, e quisesse dar um passeio lá fora, a responsabilidade de não estar mais com ela, nem com o povo que fez aliança com ela. Porque a responsabilidade agora era individual. Raab só fez me avisar, não saiam. Se mantenham dentro de casa. Ah, Raab, deixa que você é chata. Eu só vou dar uma volta. Ai, fala de ficar falando, isso não vai pra minha cabeça, porque eu não aguento mais. Ai, que coisa chata. Esse é bom de crente, tá falando que não vai pra minha cabeça. Ele tá avisando pra você, que é melhor que você brigar aqui dentro, porque você não tem uma hora que vai na rua fora. Ele tá julgando na saia de Raab e fala muito obrigado por esse conselho, obrigado por essas camadas. Porque você tá dizendo isso, porque a minha vida tem que ser conservada, mas é tempo da casa.